Olá meus amigos, salve salve! Paulinho gigante da área! Está começando o seu, o meu, o nosso mini-chefe! Antes que alguém fale, por que eu não estou de dona e por que eu estou de pijama? Porque assim, vou falar pra você, hoje o dia aqui em Tapeva está friozinho, friozinho. Hoje me dei o luxo de dormir um pouquinho mais tarde, certo? Então, como hoje está um friozinho e tudo mais, eu pensei em gravar o mini-chefe fazendo alguma coisa fit, que não engorda, entre aspas, pra gente tomar um café da tarde. Eu até estava pensando em fazer um bolo, mas eu não sei fazer bolo fit. E daí o mini-chefe aqui, como ele não sabe tudo, o que ele fez? Ele começou a pesquisar, entrei nos sites, entrei nos canais e tudo mais, e vi uma receita muito bacana, que é o bolo de pão de queijo fit. Na verdade, eu já gravei, e como vocês acompanham o mini-chefe, vocês sabem que eu já gravei o pão de queijo fit. Só que esse aqui não é o pão de queijo, esse aqui é o bolo de pão de queijo fit. É uma receitinha muito fácil, muito rápida e acredito, acredito não, eu tenho certeza, muito saborosa. Mas antes da gente começar a gravar o nosso bolo de queijo fit, eu tenho uma perguntinha pra fazer pra você. Você já é inscrito no canal? Então se não for, inscreva-se no canal, aciona a sinetinha. Ó, lembrei hoje, sinetinha. Para assim que a gente postar vídeo, você seja o primeiro a receber as notificações. Ah, e tem mais. Não esqueça do nosso Instagram, O Menor Casal do Mundo, e também a nossa fanpage, O Menor Casal do Mundo. São três redes sociais aonde a gente se ama cada dia mais. Então vamos lá para a nossa receitinha super mega ultra fácil. Primeiro, em um liquidificador, nós vamos acrescentar três ovos. Ai, ai, ai. Ah, detalhe pessoal, enquanto eu estou fazendo isso, você já corre lá, liga o seu forno, pra ele pré-aquecer a 180 graus, certo? Agora vamos acrescentar uma xícara de óleo. É, na verdade eu não sei se o óleo seria fit, mas as receitas que eu vi na internet, que eu pesquisei, são todas com óleo convencional. Vamos acrescentar uma xícara de óleo. E agora a gente vai misturar um pouquinho esses ingredientes. A gente vai pulsar. Pronto, a gente deu uma pulsada, misturamos o óleo, o leite e os nossos três ovos. Vamos acrescentar três xícaras de polvilho doce. O polvilho doce a gente vai acrescentando e batendo aos poucos. E ela deu o print lá no negócio. Podemos acrescentar o restante. Pessoal, agora que vem o pulo do gato. Eu comprei 150 gramas de queijo parmesão ralado grosso. Vamos colocar todo o nosso queijo parmesão aqui? Não, não vamos colocar tudo. Vamos colocar aproximadamente na massa entre 100 a 120 gramas. E vamos deixar aproximadamente 30 a 50 gramas do nosso queijo parmesão separado. Então vamos lá, vamos acrescentar aqui. Ó, reservei. Aqui tem aproximadamente 40 gramas de queijo parmesão. Agora a gente vai dar mais uma pulsada. A gente vai acrescentar um pouquinho de sal. Uma pitadinha de sal só. Não vou colocar muito porque o queijo parmesão ele já é bem salgado. Vamos dar mais uma pulsada. Agora a gente vai acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó. Cara, eu tenho medo de derrubar isso aqui, você não faz ideia. Ó, uma colher de sopa. Como a minha colher não foi muito cheia, eu vou colocar mais uma pitadinha. Depois de ter acrescentado o nosso fermento, a gente vai dar mais uma pulsada. Aqui vai ser pouco, é só para poder misturar o fermento com a nossa massa. Pronto pessoal, a nossa receita basicamente já está tudo liquidificado. Ou seja, está quase pronta. Vamos dizer que já está 80% pronto. Agora, numa forma já untada, nós vamos acrescentar a nossa massa nessa forma. Lembra que a gente reservou o queijo parmesão? Então, isso daqui a gente vai acrescentar em cima. E vai ficar assim, ó. Vamos levar ao forno, como eu falei, pré-aquecido a 180 graus. Aproximadamente, não sei. Eu vou colocar no forno e vou ver quanto tempo vai. E daí eu falo para vocês na hora que ficar pronto, tá? Joia? Vai, gente. Olha só essa belezura aqui, ó. Ele deu uma leve murchadinha. Mas o pão de queijo sempre... É, mas o pão de queijo sempre é assim mesmo. Mas o cheiro está bom, né? Vamos experimentar, amor? É um big pão de queijo, né? É, na verdade não é um pão de queijo, é um bolo... Parabéns, bolo de pão de queijo. Muito bem, mas... Porque, não. O pão de queijo que eu conheço, a massa, você consegue moldar ela. Não moldar, tipo, você faz as bolinhas, entendeu? E essa queixa não dá pra você fazer as bolinhas. Mas então, chega de papo e vamos fazer o quê? Com a nossa degustadora oficial. Hoje é meu aniversário. Verdade, pessoal. Hoje... Hoje é aniversário da chuvinha. Pode desejar aquele aniversário trazendo pra ela, que ela não liga, não. Olha isso aqui, ó. Você está escutando a crocância? Também, eu estou escutando a crocância. Na verdade, o certo, eu não sei se é o certo ou errado. Acho que o melhor é esperar esfriar um pouquinho. Como está muito quente, eu vou fazer diferente. Eu vou cortar um pedacinho e vou colocar na boquinha da chuvinha. Gente, vocês precisam ver isso. Vou queimar mesmo, mas vocês precisam ver isso. Olha. Tudo babado. Eu vou assoprar pra não queimar a boca da minha neném. Experimenta. Vai ficar quente ainda. Olha só pra vocês, eu como o céu... Mas eu acho que quando vocês forem fazer, pode pôr um pouquinho mais só. É, olha pra vocês como o sal engana, gente. Eu fiquei com medo de colocar um pouco mais de sal. Mas está bom. De ele ficar salgado por causa do parmesão. Está muito bom. Mas ficou um pouquinho sem sal, mas está gostoso. E uma dica. Coma ele quente. Está quente, está. Mas coma ele quente. Porque eu acho que depois que ele esfriar, ele vai perder um pouco a crocância. Eu liguei o forno e eu gramei ele com o timer de 40 minutos. Só que eu fiquei observando. Quando ele chegou aos 30 minutos, ele já estava grande. Ele já estava alto. Só que ele não estava dourado por cima ainda. Então eu deixei mais 5. Quando faltava 5 minutos pra finalizar o meu timer, eu olhei e ele começou a dourar. Pra queimar então esses outros 5 minutos. Só que isso vem muito de forno pra forno, né amor? Se você tem aquele dourador, ligue o dourador com 10 minutos. Faltou uns 10 minutos. 40 minutos ele não queimou. 40 minutos ele assou bem. Está bem crocante. A massa não está pesada. Está bem homogênea. E está bem leve. Está bem fofinha também. E o mais gostoso dessa receita é que ficou super crocante. Adoro coisa crocante. Aprovado. Agora uma coisa que eu quero, que eu vou pesquisar pra poder melhorar essa receita aqui. Que eu acho que tudo que é bom dá pra melhorar, né amor? Eu quero substituir o óleo dele. Isso eu quero mesmo. Que não seja óleo de coco. Porque óleo de coco pra fazer receita. É só a minha mãe mesmo pra fazer bolo de fubá com óleo de coco. Não. É muito caro. Mas a parte de cima que está com o queijo, está bom com sal. Então. Ah, está bom. Está muito bom mesmo. Nossa, vale a pena. Faça mais a gente lá pra gente repostar. Ó, vale a pena, viu? Isso aqui num lanche da tarde, pras crianças. Quando você receber uma visita. Olha gente. Qual o outro mês pra você levar? Em algum lugar pra você levar? De repente até mesmo uma co-paternização. Assim, eu gosto de pão de queijo. Mas. Eu fiquei um pouco um pé atrás desse pão. Desse bolo de pão de queijo do Paulo. Porque eu falei, meu. Como vai ser uma massa muito grande. Vai ficar muito pesado. Mas não fica, gente. Olha, vale. De verdade. Fica muito bom. Para mim, amor. Beijo. Tchau. Chega de comer. Mas está muito bom. É uma receita, como vocês viram. Muito fácil. Muito simples. E muito saborosa. Claro, está morando. Só se vocês fazerem pra vocês terem a certeza. Mas pensa numa receita gostosa. Imagine só que tomar um cafezinho fresco, quentinho. É mesmo, né amor? Você devia ter feito um café pra gente, sabia? Sabe o que me deu uma ideia agora também? Pão de queijo com goiabada. Aliás, eu sei que dá pra comer pão de queijo com goiabada. Nossa, fica bom. Isso aqui com goiabada na hora da gente fazer. E a gente coloca a goiabada junto. Será que fica bom? Vai lá. Se você fizer um bolo de pão de queijo e acrescentar goiabada, se der certo ou não, marca a gente no Instagram. Tira foto e posta. E marca a gente no Instagram. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Uma receita simples, fácil e muito saborosa. Faça um post no Instagram. Marque o menor casal do mundo. Que a gente vai repostar as receitas de vocês. E hoje, como é o último mini-chefe do mês, eu quero agradecer a todos que acompanham o quadro mini-chefe. A você que fez e faz a receita do mini-chefe. E também a você que fez a nossa receitinha e compartilhou com a gente. Vou deixar aqui em forma de agradecimento. E para todos vocês, um forte abraço. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até a próxima, pessoal. Uhul! Uhul! Até a próxima. Que venha o mês de junho recheado de realizações. Vamos que vamos, junho! Estamos aí! Uhul! Yes! Uhul! 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 Legenda Adriana Zanotto